Eu acabei de terminar com o Peter Parker E ele não tá nem aí Cê gostava tanto dele, ele traiu você Pegou essa melhor amiga, pegou a Roberta Perto dele eu finjo que tô de boa Mas chego em casa, eu choro quase a noite toda Já tentei reconquistar, comprei pra ele um iPhone Nossa! Ele pegou o iPhone e me ignorou Ele usa o tempo todo e nunca falou pra mim um obrigado Ele me deixa muito triste É melhor eu esquecer isso Pra te esquecer vou salvar a cidade inteira Mas eu não consigo te tirar da minha cabeça O Peter Parker eu te amo tanto O ladrão tá fugindo, pega ele lá me ganhar Uhul, 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 roubei o celular Ladrão pode soltar, devolve esse celular Toma moço, eu peguei pra ti Nossa, acho que encontrei o amor da minha vida Comigo você quer sair? Claro que eu quero Andamos de mãos lá do dia todo Ele me ama e por ele eu fico toda bomba A gente salva o mundo junto é tão emocionante Quem é esse aí que tá andando com a Miranha? Quem ele pensa que é esse cara estranho? Eles estão tão juntinhos Se beijaram eu não acredito Com esse namorinho de 102 já chega A Miranha ama eu E se Peter Parker vai me deixa Sinto muito, mas eu não te amo Peguei meu amor no colo e saí voando Uhul, 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 volta a Miranha Quem mandou, filho, se toca Cê traiu ela com a Roberta Agora fica aí chorando Vai lá, ô Peter Parker Fica lá com a Robertinha Com outro ela tá ficando Uhul, 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 uhul Tô namorando com o doutor estranho Tô namorando Tô namorando com o doutor estranho Pelo menos ainda tenho esse iPhone Ladrão, pode soltar devolver se celular Toma, moço, eu peguei pra ti Nossa, acho que encontrei o amor da minha vida Comigo você quer sair, claro que eu quero Andamos de mãos lá do dia todo